Olá meninos e meninas, bom dia! Cá estou de novo para cantar em casa convosco. Hoje trago-vos uma canção sobre cinco formiguinhas que vão entrar no formigueiro. E esta canção serve para vos ajudar a melhor perceberem a contagem regressiva ou decrescente. Vamos lá? Cinco formiguinhas andando devagar, uma entrou no formigueiro, quantas restam para entrar? Quatro! Quatro formiguinhas andando devagar, uma entrou no formigueiro, quantas restam para entrar? Três! Três formiguinhas andando devagar, uma entrou no formigueiro, quantas restam para entrar? Duas! Duas formiguinhas andando devagar, uma entrou no formigueiro, quantas restam para entrar? Uma! Uma! Uma formiguinha andando devagar, ela entrou no formigueiro, quantas restam para entrar? Zero! E é isto, muito fácil, do cinco até ao zero. Agora, experimentem cantá-la em casa com os vossos pais. Por mim, já sabem, estarei cá novamente amanhã para cantar em casa convosco. Beijinhos a todos!